Eu estou falando agora para os trabalhadores brasileiros que podem movimentar contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Quem pediu demissão ou foi demitido do trabalho antes do dia 31 de dezembro de 2015 está autorizado por uma medida provisória, editada em dezembro do ano passado, a movimentar estas contas. Já foram feitas várias liberações e a próxima liberação dessas contas inativas, a quem, como eu disse, pediu demissão ou foi demitido até 31 de dezembro de 2015, a próxima liberação é 16 de junho, para quem nasceu entre setembro e novembro e 14 de julho, em dezembro. O prazo final para saque é 31 de julho, prazo final para saques dessas contas inativas, 31 de julho. Para se ter uma ideia da relevância desta deliberação, vale lembrar que, até agora, os saques destas contas superaram 24 bilhões de reais, senador. 24 dinheiro injetado na veia da economia. Porque quem sacou esta conta podia ser mil, cinco mil, vinte mil, sessenta mil reais. Ou menos ou mais, estou dando valores imaginados. Pode pagar um aluguel atrasado, pode pagar contas que estava devendo, arrumar sua vida, ou ainda fazer uma poupança numa caderneta que dá mais do que o dinheiro no fundo de garantia. E isto, 24 bilhões de reais, entrou na economia. E por isso, os indicadores que mostraram no mês passado, já no mês passado, uma reação com quase 60 mil carteiras assinadas na área de serviços. 55% dos trabalhadores beneficiados por essa medida foram atendidos para um total estimado pela Caixa Econômica Federal, que tem as contas do FGTS, em 43,6 bilhões é o que está disponível. Se foram sacados 24, o senhor tem mais a metade, senador, mais a metade. E se foi 55%, 45% dos trabalhadores, estimados em 15 milhões de trabalhadores, estão esperando na fila para sacar esse dinheiro do FGTS, como prevê a medida provisória 763, de 2016. Esse número é extraordinariamente importante para a economia. E sabe por que eu estou falando isso agora, senador? Simplesmente porque a oposição, intransigentemente, negando o direito dos trabalhadores, liderada pelos partidos PT, PCdoB, PSOL, Rede, estão dizendo que não vão permitir nenhuma votação no Congresso Nacional contra este governo. Não é contra este governo. Vocês, se não votarem essa medida provisória, votarão contra o interesse dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. O que o trabalhador tem a ver com a crise com o Temer? Que eu já sugeri aqui que renuncie. Ou que seja caçado pelo Tribunal Eleitoral. O que a oposição precisa entender? Não adianta ser contra o Brasil, seja contra o Temer, seja contra os seus adversários políticos, mas não seja contra os trabalhadores. Vocês vão... O que vão dizer para 15 milhões de trabalhadores que não poderão sacar o FGTS? Porque se essa medida provisória não for aprovada, ela perde validade. E os 15 milhões de trabalhadores ficarão sem acesso a esse dinheiro tão suado, direito deles, senador. E com que autoridade vai dizer, vai dizer para a população que está defendendo o trabalhador. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Telmário Motos. Senadora Anamérica, quando eu digo que Vossa Excelência, nessa casa, trilha pelo caminho da coerência, eu quero mais uma vez lhe parabenizar. E aqui eu quero falar com o pessoal lá do Bom Fim, que quando a senadora está na tribuna, por favor, fala com a senadora Anamérica. Um abraço para o pessoal do Bom Fim, lá de Roraima. Já há um grupo, já há um grupo. Então, deixa eu dizer, Vossa Excelência tem toda a razão. Eu acho que aqui nós temos que aprender, senador João, separar o jogo do trigo. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com o presidente Temer, outra coisa não tem nada a ver com o trabalhador. Vossa Excelência está levantando um assunto da maior importância. Essa PEC vence, se não me falha a memória, vence dia 1º. É uma medida provisória, senão. É uma medida provisória, vence, vence, parece que dia 1º. E ao fazer isso, quem vai perder, sem nenhuma dúvida, é aquele que está precisando, que é o trabalhador. Eu acho que é preciso, essa casa tem coerência, o que pode e o que não pode nesse momento. E até porque, é bem dito, essa casa também não pode parar. Nós não vamos poder parar aqui, nós vamos trabalhar, embora se pode não se votar algumas coisas polêmicas, mas essas coisas que estão acordadas e que já estão aí prestes a vencer, Vossa Excelência está acobertada de razão. E aproveitando a fala de Vossa Excelência, eu quero aqui fazer uma posição, no meu ponto de vista aqui, que eu acho interessante. Eu, um dia antes, um dia antes de estourar essa questão dessa delação, eu tinha falado à noite com o presidente Temer e tinha dito para ele, olha, presidente, a economia reagiu. Eu tenho visto muita gente na rua falando que a coisa está certa, você está tomando medidas impopulares, que olha, olha, senadora, sentar naquela cadeira e vislumbrar uma chance de continuar e tomar medidas que não são populares, não é fácil, não é fácil. E ele tomou essa decisão, ele fez essa opção. Então, ao fazer essa opção, ele naturalmente ali trabalhou e a economia começou a dar sinal de vida. E no dia seguinte veio aquela outra notícia bombástica, que naturalmente mexeu com todo o mercado e que aí existe. Mas eu hoje, inclusive, conversava com ele, eu que aqui eu quero fazer, eu gosto de fazer justiça. Por exemplo, todo mundo sabe que eu segurei do lado da presidente Dilma até onde ela foi à beira do caixão. Não, eu não podia porque eu não tinha esse compromisso. Mas ela me ajudou o meu Estado, eu tenho muita gratidão por isso. Mas ela, por exemplo, sempre vai falar com a presidente Temer, mas você leva um mês, 30 dias, 40 dias, se oito senadores daqui atravessaram a avenida e não tiveram acesso a nenhum ministro. Então, se não há diálogo entre os poderes, é difícil você fazer a coisa acontecer. Já o presidente Temer, ele tem um faro, ele tem a sensibilidade política dele muito aguçada. E aí dizer, eu até sou contrário aqui à assessoria dele, que ele diz assim, ah, o presidente foi ingênuo. Não, o presidente não é ingênuo, é um cara preparado, ele é um cara de uma intelectualidade acima da média. Agora, ele é um cara acessivo. Isso é verdade. Acessa ele o porteiro, acessa ele o militar, acessa ele o deputado, o senador, o empresário. Isso ele faz. Então, a questão da agenda dele, ele faz, senador João. Ele faz isso. Se você ligar agora, ele atende. Ele tem essa presteza. Ele é um cara que trabalha muito afinado com o Parlamento. Então, eu queria fazer essa justiça. Se ele recebeu A, recebeu B, se ele falou A, falou B, não importa. Mas o fato de ele receber, ele dá o acesso, porque ele gosta de ouvir as pessoas. Quero parabenizar a vossa excelência. Muito obrigado, senador. De fato, aqui não se trata de defender de nada. Se trata aqui apenas, então, somente de ter coerência para defender o interesse dos trabalhadores. Porque no dia 1º de junho, essa medida provisória perde validade. E eu fiquei pasma quando eu ouvi, lendo no site do Estado de São Paulo, essa declaração. Em campanha pela renúncia de Temer, eu também fiz aqui um pedido assim. Portanto, eu estou muito à vontade para estar declarando e usando a tribuna para isso. A oposição nega acordo e diz que vai obstruir a votação dessa medida provisória que trata da movimentação das contas inativas. Não tem acordo sobre nada. O país está em crise, vamos obstruir. Afirmou o líder da oposição na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Ora, convenhamos, é muita vontade e muita incoerência. O Temer que saia, mas prejudicar os trabalhadores, 15 milhões que poderiam sacar esse dinheiro, senador João Alberto, das suas contas, não é justo isso fazer. E quem está fazendo isso, quem está liderando isso, é a oposição no Brasil. É a oposição que defende sempre, quanto pior, melhor. É essa a forma de fazer oposição. Por isso perderam o poder. Por isso perderam o poder. Faço oposição nas horas que o Brasil precisa, mas jamais comprometendo o destino do país. A crise política é grave, fundamentalmente grave, mas ela não pode paralisar a economia brasileira de andar. E essa medida provisória dá, sem dúvida, senador João Alberto, dá, sem dúvida, um fôlego para a economia. Mas o mais importante é o direito do trabalhador de botar a mão no seu dinheiro, porque isso está nas contas dos fundos de garantia, na Caixa Econômica Federal. E até agora foram sacados já 24 bilhões de reais, dinheiro suado dos trabalhadores. E que agora a oposição quer negar esse direito para o acesso desses recursos do fundo, porque se nega, porque vai obstruir todas as votações. Claro, pode obstruir votação da reforma da Previdência, mas isso é realmente lesar o direito dos trabalhadores, exatamente da categoria que mais diz a oposição que é que defende. É uma incoerência, é um desserviço, é uma injustiça que a oposição está fazendo com quem trabalha e que espera botar a mão nesse dinheiro para pagar as suas contas. Essa é a verdade dos fatos. E por isso eu venho aqui à tribuna para falar e fazer um apelo, porque no dia 1º de junho essa medida provisória cai à validade e esses milhares de trabalhadores ficarão sem poder ter acesso a esse recurso suado. Obrigada, presidente.